E eu queria que vocês conversassem também, tu falasse também sobre a morte do Leandro Sim E o DVD Tá Depois então que a gente participou desse programa no SPT, assim, começou a tocar em vários lugares Cara, a gente colocou na cabeça, bom, vamos dar um passo maior agora pra dar uma continuidade nessa parada, né? Desculpa Vamos gravar um CD? Vamos, vamos gravar um CD, tá? Vamos começar a fazer um caixa, vamos programar, vamos buscar e vamos gravar um CD CD, daí começamos a se perguntar, né? CD, por que que não um DVD? Cara, um DVD, por que não? Porque é muito caro Simples, né? O muito caro que eu digo porque na nossa cabeça, sim, o pensamento é o mesmo Cara, a gente tem que fazer um DVD, um DVD Não, ah, pegar umas câmeras, ir pra um canto e fazer umas filmagens, tem que fazer um DVD mesmo Até pra conseguir gravar esse DVD O Leandro, ele fez um empréstimo no banco O cara demorou um tempo pra sair um empréstimo, assim, ah, mas um tempão, um tempão O Leandro tinha crédito, graças a Deus, né? Quando saiu a notícia, ele nos avisou, galera, vamos comemorar que saiu o empréstimo, vamos gravar o DVD A gente comemorou e pagou uma promessa também O Denilson tinha feito uma promessa que quando nós fosse gravar o DVD, tivesse tudo certo Nós iríamos caminhar de via mão Até a zona sul de Porto Alegre ao Xalaça Daí, cara, vamos ter que pagar essa promessa Bah, mas de via mão até o Xalaça a gente não vai, sobra gente viva pra gravar o DVD Então, vamos fazer ali da antiga Lef, né? Que era a nossa produtora Que é aqui no Menino Deus, é bem aqui pertinho, até aqui da rádio Até o Xalaça, que já é uma... Pra quem não faz atividade física, já é uma quantidade considerável, né? Tá, daí a gente fez, até a galera que quiser relembrar esse momento Pode procurar no YouTube, tem Grupo Zoeira Pagando Promessa É o título, a gente... No caso, eu fui filmando tudo Foi filmando? Fui filmando tudo Tem esse registro, cara, a gente passando por tudo Procura lá, Grupo Zoeira Pagando Promessa, coloca no YouTube Passou um tempo, a gente se desvingulou do Fábio Ponte, né? Por diretrizes, assim, por pensamentos diferentes Até o Leandro, que queria fazer toda essa parte Ele se encorajou mesmo, eu vou botar o material aqui no meu carro E vou sair por aí, não tem, vou divulgar e nós vamos virar E a gente sempre acreditou muito nele Até hoje acredita na ideologia dele, né? Cara, acabou acontecendo essa fatalidade do falecimento dele Foi um acidente de trânsito, né? Após isso, até a gente entrou e a gente se engajou com o Covid Urgente Que é uma parada que... Que defende, assim, que quem dirige não tem que beber Sabe? É acidente de trânsito, então é uma parada que tinha tudo a ver com a gente, sabe? A gente tava muito real na história mesmo A gente não tava dando um apoio em virtude só de outras... A gente tinha sentido na pele a parada Então a gente tava muito verdadeiro na parada Até hoje estamos, a gente participa de várias atividades com eles, cara Então foi uma perda, assim, que, pá, cara Balançou muito a banda, sabe? Hoje a gente pode falar que a gente viveu ao mesmo tempo O céu e o inferno Porque ao mesmo tempo que o grupo tava muito bem Muito bem no nosso ápice Cobrando o cachê bem bom comparado a valores até então, né? Pra época de artistas daqui A gente tava muito bem mesmo A agenda bombando Cara, 30 shows no mês Era uma coisa... Chegamos a fazer 38 shows no mês, assim A cachê bom mesmo, bom mesmo Pra dentro da nossa realidade aqui, né? Cara, e ao mesmo tempo Tinha perdido o nosso mentor, tá ligado? Que daqui a pouco o nosso mentor Era o cara que dava diretriz pra nós A gente sempre foi muito musical Até então, por isso que a gente era... A nossa música transparecia Porque a gente era musical Tipo, não fazia festa Não se preocupava com mais nada A gente só tinha que daqui a pouco Dar uma divulgada nas nossas redes, né? Que sempre foi uma coisa nossa Mas então a gente se viu como se fosse órfã Cara, o que nós vamos fazer? Daqui a pouco o DVD A gente conseguiu... Era um empréstimo, né? A gente teve que continuar pagando A parada E, mano... Foi uma fase muito ruim A banda só não acabou Porque... O sonho do Zoeira É muito além só dos integrantes É uma coisa que veio de uma família, sabe? A família do Leandro Tipo, sempre foi uma família Sempre foi uma parada, assim Que quando eu entrei Eu entrei e eu gostei da banda por isso, sabe? Então é um sonho vivo Tipo, ao mesmo tempo É o sonho do cara Do cara, eu digo do Leandro, sabe? Era um sonho dele Então isso fez com que a gente... Cara, vamos se unir Não vamos deixar a peteca cair Me lembro que a gente tinha um show No próximo fim de semana A gente ia desmarcar Daí, cara... Vamos desmarcar Vamos transferir A gente disse Meu, vamos fazer o show Porque se o Negão estivesse aqui O Leandro, né? O Negão Ele ia falar pra nós Cara, se ele pudesse comunicar com nós Agora de alguma forma De onde quer que ele esteja Ele ia falar Meu, você tem que ir lá fazer o show Lógico Sabe? Lógico